A roça bem ao lado da cidade grande, é no circuito Jaguaruçu que faz parte da rota do agroturismo em Vila Velha que encontramos a fazenda Rico Caipera. A família do anfitrião está sempre a postos para dar as boas-vindas aos visitantes, convidados que são atraídos pelo delicioso cheiro da comida caseira. Fomos convidados a saborear uma costelinha de porco com arroz, feijão e farinha. Praticamente tudo foi produzido aqui mesmo. É uma comida bem gostosa, deliciosa, a gente faz tudo aqui tentando atender as pessoas da melhor forma possível. Especialidades que conquistam mesmo. Curtir um feriadão de sol na praia não é a melhor opção para muita gente. Está ventando bastante e acredito eu que aqui é melhor, é bem mais tranquilo. Porque aqui tem um monte de coisa legal, tem brincadeiras. E as duas novidades aqui da fazenda estão na mesa. É o queijo recheado com goiabada e o rocambole de queijo com tomate seco. Essas delícias aqui foram premiadas em primeiro e segundo lugar no primeiro concurso de queijo do Espírito Santo. A Claudete, que é a proprietária, vai explicar de onde veio essa ideia. Bom, o primeiro foi o gosto da família, né? Nós gostávamos muito de queijo com goiabada e aí fomos junto com os técnicos até chegar ao queijo recheado com goiabada. E de tomate seco é a mesma coisa. A beleza e a harmonia com a natureza também são fortes atrativos. Opções para a criançada brincar não faltam. É passeio de pedalinho, de cavalo e até a pé mesmo. Para não esquecer do clima tranquilo, a gente tira foto neste painel. A diversão aqui é garantida para todas as idades. Até os bem pequenininhos se encantam com as coisas do lugar. É. Arthur adorou as galinhas. O garotinho não parou de correr atrás delas. Ah, ele se diverte bastante. Tem uns animais. Fica em contato com a natureza. Ele gosta muito. Ficou o dia todo, se divertiu o dia todo. Ficou o dia todo. Legenda Adriana Zanotto